Eu peço a Deus que me dê o caminho certo Me livre do mal a ser descoberto Não quero entender, não quero passar por tudo que passei Encontrar a salvação Fica difícil O homem está provando que eu sou tão fraco Oh meu Deus Seja eu forte para combater todo o mal Eu estou implorando Senhor Me dê força para combater Ateneço a distância que me derrubando Com palavras de injúrias Me propondo dizendo que eu sou mentiroso Por não acreditar em mim Eu seri meu Senhor Só Você vai